Olá pessoal, no programa da próxima segunda-feira nós vamos estar recebendo aí duas convidadas. A primeira é a Isa Deise Garcia, que vai estar falando de uma história linda de amizade e se ela parar lá nos estúdios da Globo, no programa da Fátima Bernardi. A segunda é a Valéria Rodrigues, que eu estou chamando aí da fase do rosto, gente, porque ela é especialista em sobrancelhas, em cílios, em pele, em boca. Traz aí procedimentos de última geração, tá dando o que falar na cidade. Vamos conferir juntos? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho